Olá meus amigos, um grande abraço a todos e hoje tem voo aqui na coluna drone do Eashini EX5 A gente fica muito contente em saber que você está junto com a gente aqui na coluna drone Pessoal, muito obrigado pela sua presença, obrigado para você que curte aqui o nosso canal Eu deixo aqui o meu convite, claro, se inscreva agora mesmo aqui na coluna drone Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, tá bom? E hoje aqui pessoal, nós estamos aqui no nosso campinho de provas Para poder a gente fazer aqui um voozinho, mostrar para vocês as características dinâmicas do Eashini EX5 Não dá para falar tudo, fazer toda aquela análise, fazer long-hand, essas coisas no único vídeo E nem muito menos aí, fazer aquelas home point, circle track lá, etc e tal A gente vai deixar isso para um outro, num vídeo futuro aqui, desse drone aqui, tá certo? Hoje nós vamos mostrar apenas ele voando mesmo, tá? Apenas para a gente matar aí a nossa curiosidade para saber como é que ele está voando Como é que, se ele fica em relação ao posicionamento dele, se ele mantém aquele ponto, né? Lembrando que esse drone é um drone que tem GPS, tá certo? E então para poder fazer esse voo aqui, já consultei aí as condições aí, né? De... o índice de KP, né? Aquele índice que a gente vê de interferência eletromagnética em relação ao sinal de satélite, etc e tal Tudo legalzinho Só está ventando pra caramba aqui, tá? Mas é essa ideia mesmo, tá? Afinal de contas, como ele tem GPS, ele tem que se manter em um determinado lugar, né? É o que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje, tá? Eu lembro que esse drone aqui, nós já fizemos um box, já mostramos as principais características dele E também, claro, fizemos aí a análise do aplicativo dele, tá certo? Então, corre nos vídeos anteriores e vê que é muito legal, tá certo? Quem mandou esse drone aqui pra gente, pessoal, foi o pessoal da Banggood, tá? Nossa parceira aqui da coluna drone O link desse drone está aqui embaixo na descrição, vale a pena porque o preço é muito legal Está chegando aí o final de ano, pessoal Olha que produto legal pra você presentear Não somente pra você, ou então pra quem você gosta, né? Muito legal mesmo, vale a pena você estar conferindo, tá certo? Então, moçada, corre aqui no link e aproveita essas condições Vou deixar cupom de desconto também para aquisição desse drone aqui Bem bacana, tá certo? Bom, então vamos lá fazer um voo aqui com ele Mostrar algumas características de voo E mostrar também a qualidade das imagens da câmera dele, tá certo? Lembrando, eu já falo desde agora, tá? Ele, embora eu estava mostrando aqui que ele é 4K, como eu falei nos vídeos anteriores, tá? Vamos ver como é a qualidade real dele quando estiver voando, tá certo? Beleza então, pessoal? Então, fica agora com o voo do EACHINE EX-5 Vale a pena a gente conferir Bom, moçada, então nós estamos já com o nosso drone ligado, tá certo? Hoje o dia está ventando pra caramba, tá? Não sei se dá pra reparar aí no vídeo, mas tá ventando aqui um vento vindo dessa região aqui E o que é legal, né? Vamos testar aí se realmente o GPS dele, né? Lembrando que ele só tem um receptorzinho de GPS Vamos ver se esse receptor, ele funciona Eu já liguei aqui o drone, já deixei já previamente preparado Aqui está mostrando, não sei se aparece aí, mas está mostrando 15... Ele já captou 15 sinais, as coordenadas geográficas desse local onde nós estamos, né? Bateria carregada e o controle carregado Uma coisa que eu tenho que falar aqui Eu fiz um voo rápido aqui, pessoal E assim, eu percebi um efeito de toilet effect acentuado, tá certo? Principalmente no primeiro voo, tá certo? Isso foi bem evidente mesmo, tá? Então, eu recomendo você a toda vez que você for voar com o seu droninho aqui Você faça a calibração dele em todo o voo que você for fazer, tá certo? Como é que você vai fazer essa calibração? Bem simples Vem aqui na engrenagem Você vem aqui em... deixa eu ver aqui Joystick Aí você vem aqui, ó Magnetometer Calibrate, tá? Clicou aqui Aí você vai pegar aqui o seu drone, ó Ele está piscando E você vai girar no sentido anti-horário Conforme está mostrando ali a setinha ali Ou melhor, desculpa, para cá, tá? Conforme está mostrando a setinha aqui, tá? Uma vez que mostrar ali na tela do seu aparelho ali Do seu celular, né? Olha lá, ó Mostrou que é para rodar ele agora na vertical Você faz esse mesmo movimento que eu estou fazendo aqui, ó Tá? Simples assim, tá? É bem tranquilo Aí ele vai sumir aqui a indicação, né? A parte desapareceu aqui a indicação de calibração Ela já está concluída, tá certo? Então, ó, vamos lá Então, agora o que nós vamos fazer? Eu vou deixar aqui o iPad de lado um pouquinho Para priorizar o quê? A visualização dinâmica aqui de voo do nosso droninho, tá certo? Então, vamos lá, ó Fazer o take-off dele Basta você colocar os dois Joystick para cá E dar um pouquinho de motor Olha lá, vou subir ele aqui uns Como tem um poste aqui do lado Vou deixar ele mais ou menos, olha lá, ó Deixar ele mais ou menos aí uns dois metros, um metrinho acima do poste E agora, pessoal, toda vez que você fizer a calibração Se você fizer a calibração duas vezes pelo menos Ele fica mais estável Mesmo com esse vento forte que nós estamos encontrando aqui, ó Tá vendo, ó? Ele está bem estável, tá? Na primeira vez que eu fui voar com ele Ele não estava com... Ele não estava com toda essa precisão que ele estava antes Não, ele estava com o efeito de toilet effect Bem forte mesmo, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó Vamos afastar ele aqui um pouquinho, tá? E deixa eu só ligar aqui o... Até a... Ligar aqui para poder começar a gravar um pouquinho Que é importante Vamos lá, então? Então, agora vamos subir um pouquinho o drone E vamos nos deslocar um pouco para frente, tá? Mesmo com essa ventania Mesmo ele sendo um drone tão pequenininho e levinho, pessoal Eu achei bacana aqui a... O voozinho dele, tá? Mas, mais uma vez, pessoal Esse voo só ficou melhor Depois que eu fiz aí umas duas calibrações Quando eu cheguei aqui E tentei fazer um voozinho com ele Realmente O toilet effect estava muito acentuado Muito forte mesmo, tá? Estava quase difícil de voar com esse drone aqui, beleza? Agora vamos fazer aquele teste dinâmico que eu gosto de fazer Da freagem, tá? Para a gente testar aí a frenagem do drone, etc e tal Então vamos lá, colocar ele aqui Deixa eu vir mais para cá Certo? Vamos lá Full throttle para frente Ou melhor, pitch, né? Vamos lá Ó, um vento bem forte mesmo, pessoal Mas, só para a gente testar aqui um pouquinho, né? Melhor, vamos fazer o seguinte Vamos passar para lá Vamos a favor do vento Melhor, né? Vamos afastar ele aqui um pouquinho De marcha ré Baixar aqui um pouquinho o pitch da câmera E vamos lá Ele não é rápido, tá? Ele é bem lentinho Soltei Legal, legal Vamos lá, de novo Acelerei Soltei Pouca variação na velocidade Na distância Que o drone assumiu aqui, tá? Que a gente até consegue entender Porque afinal de contas O... Ele é bem lentinho, tá? Pessoal Não espere aí uma velocidade De um Mavic Mini, né? Aquela velocidade maior, não Ele é bem lentinho mesmo, tá? Se fosse um Mavic Mini, por exemplo Aqui, seria muito mais rápido Mesmo com esse ventão Que nós estamos experimentando hoje aqui Aqui na Z Na zona Lost De São Paulo, tá bom? Vamos lá Soltei Beleza? Agora vou fazer aqui um return home Então vamos afastar ele um pouquinho, ó Eu vou subir ele aqui Mais ou menos aí uns Uns 20, 30 metros de altura Em relação aqui ao nosso Onde nós estamos Deixa eu afastar mais um pouquinho Pra ter uma visibilidade melhor E... Pressionei aqui Ele tá subindo Tá? Não recordo qual é a altura Que eu setei lá no aplicativo Pra ele voltar Mas ele tá voltando, tá? Lembrando que eu fiz aí A análise do índice KP Ó, ele tá fazendo um giro Tá? Ele tá voltando, ó Que legal, ó Vamos ver se ele vai... Lembrando que ele decolou daqui, ó Tá? Vamos ver se ele vai também aqui Vou colocar aqui embaixo Vamos ver o que vai acontecer Eu não faço nem ideia, viu, pessoal Eu não fiz esse teste antes Porque... É... Só tinha decolado da rua mesmo Ó lá Tá bem em cima do ponto onde ele decolou Do home point, né? Tá batendo bastante aqui, ó Por causa do vento Vai tá vindo Ai, que legal Vamos ver como é que funciona o barômetro dele Se ele corta os motores Tomar que corte Que ele não fique dando aquele bounce and landing Show! Show de bola! Aí sim, hein? Muito bom! Vamos lá fazer agora a decolagem automática Então é só pressionar aqui Esse botãozinho aqui É assim? Não, tem que acionar os motores, né? É, você tem que acionar os motores Aí ele fica mais ou menos aí Uns... Um metro Não, um metro É, mais ou menos aí Uns 80 centímetros de altura Tá certo? Tá certo? Vamos afastar ele aqui de novo Tá? Legal, pessoal Legal Lembrando, pessoal Que é o seguinte É... Se for o seu primeiro drone Tá? Se for o seu primeiro drone Procure voar ele com... Mesmo ele tendo um GPS Procure voar ele numa região Que seja bem aberta Tá, pessoal? Porque é o seguinte Eu deixei... Sem querer Ontem Eu tava fazendo um teste De voo com ele, tá? E aí o que aconteceu Com o glorioso droninho? Ele acabou... Eu não vi um arbustozinho Eu não vi um arbusto E acabei colidindo aí O drone num arbusto E ele acabou caindo Quebrou duas hélices, tá? E esses riscos Que daqui a pouquinho Eu vou mostrar pra vocês São riscos que ocorreram aí Devido a... A... A essa... Essa queda Ele tá funcionando perfeitamente Como vocês estão vendo, ó Deixa eu baixar aqui o gimbal Pra vocês verem, ó Olha lá Ele tá funcionando perfeitamente aí Porém O... Em relação aí A qualidade, assim De voo Não tem absolutamente nada Mas ele acabou riscando Aqui na parte superior Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês, ó Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês, ó Aqui tá riscado, ó E aqui na frente também, tá? E quebrou duas hélices Mas em relação ao voo dele, tá... Tá excelente Muito bom Como vocês podem conferir aí, pessoal A qualidade das imagens Não é aquela coisa, né? Ela é muito... Ela tem muita vibração Que, afinal de contas, né? É... O gimbal, ele não é um... Não é um gimbal... Estabilizador, né? Não tem a estabilização de imagens Então, realmente, é só... É mais pra poder fazer uma filmagem mesmo Mais simples, né? Não tem a estabilização de imagens 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL